Fala aí rapaziada, 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 aqui é o Thales, aí trazendo mais um vídeo aí show pra vocês tá Esse vídeo aqui galera, vou tá mostrando aqui o saíra, passarinho saíra, tem várias espécies tá, aqui de saíra aqui ó Muitas espécies tem um passarinho diferente também, vou tá mostrando aqui, tentar mostrar os que eu conheço né Os que eu não conheci, eu queria que vocês comentassem aí, se vocês sabem né, comentar o nome e tal Aqui foi uma encomenda que eu fiz, aqui no caso eu tô fazendo 4 encomendas, com essa aqui é 5 Aí como eu tenho que fazer as encomendas que já tava na lista, e essa que tava atrasada, essa aqui eu tava fazendo Essa que eu tava fazendo a noite sabe, essa encomenda eu pintei de noite e fiz as outras encomendas de dia Então é isso, vou mostrar aqui pra vocês, começando pelo 7 cores, é um saíra muito lindo, que deu muito trabalho fazer tá Esses assim ó, coloridinho, é um trabalhão viu, troféu de parede, todos eles, com esse parafuso e essa bucha já acompanhado tá Lindo demais né, lembrando que eu faço de vários modelos tá, tem esse saíra Tem esse saíra aqui também ó, esse aqui é lindo, esse que eu fiz ontem à noite, é lindo né, lindo demais ó Olha a coloração dele e os detalhes dele ó, tem um trabalhão viu, esse aqui deu um trabalhão mas saiu né Tem o pitiguari que não é saíra, mas é muito comum tá, muito comum pitiguari Tem o pia cobra, esse aqui, esse danado, lindo demais Tem tizil, olha o tizil, como é lindo o tizil, tizil lindão viu Aí tem aqui esse saíra que eu esqueci o nome, que ela também é linda ó, ela é toda pintadinha Aí aqui é a saíra também Aqui é a saíra Aqui também é a saíra, essa aqui eu acho que é a saíra carijó o nome dela Saíra carijó, ela é azul claro com azul escuro nas costas e na parte do rabo dela Toda verdinha tá, ela lembra muito o saíra azul né, aquele que aqui na minha região a gente conhece como verde lindo Tem o saíra mascarado, também é lindo tá Esse aqui galera, é o saíra sete cores da Amazona Tem o saíra sete cores da Amazona e tem o sete cores, que é o que eu mostrei no começo do vídeo Aqui é um gatoramo, gatoramo bandeira Aqui é o que deu mais trabalho de todos né, foi o saíra pintado Aqui é o saíra pintado Tem esse pica-pau anão aqui ó, que é um pica-pau anão aqui Lindão né, um troféuzinho distante, distante não, de parede ó Também já com parafuso todos eles Lindo né, aí ali é um saíra, eu acho que é o saíra ouro Tem o saíra andorinha Temos também o, esse saíra, eu esqueci o nome dele também, sabe mas ele é lindo, olha o olho dele Também é lindo né, lembra muito o olho do sofrer, do corrupião Aí aqui tem o saíra de cabeça castanha Tem esse passarinho aqui que eu esqueci o nome dele Mas ele é lindo também tá ó, esses detalhes aí nas costas dele ó, lindo viu Tem o saíra, acho que aqui é o saíra ouro Esse aqui Lindão também Aí aqui é um gato, aqui é esse saíra, esse saíra, eu esqueci o nome também tá, sei se bem aí, deixa nos comentários Tem o saíra canário, que é esse aqui ó, saíra canário Lembra o canário da terra né, aí aqui é um gaturão também, que é o gaturão rei E esse aqui, eles tão caindo aqui, tão caindo dos troféus, aqui é o gaturão do norte, é isso E é isso galera, são saíras tá, todos eles, são lindos ó Tem muito passarinho lindo aqui ó, demais né Se vocês curtiram o vídeo galera, deixa aquele comentário tá, deixa aquele like Compartilha o vídeo pros amigos de vocês tá, pra tá divulgando aí o meu trabalho E é isso galera, tamo junto, espero que vocês tenham gostado do vídeo